RADITOSA CIDADE RADITOSA CIDADE RADITOSA CIDADE RADITOSA CIDADE Jesus, teu povo te chama, teu povo a te clama para que venhas Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam que te espera Oh, vem, em tua nuvem de glória Oh, vem, coroado em vitória Oh, vem, em tua nuvem de glória Oh, vem, coroado em vitória Vem, Senhor Jesus, e abra os céus com poder Oh, vem, oh, vem Desce pra reinar em majestade, autoridade Oh, vem, oh, vem Jesus, meu povo te chama, 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 meu Nesta sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023 Quando são exatamente 10 horas e 5 minutinhos Estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Restauração Online Para levar até você, querido ouvinte Mais uma edição do programa Restaura Mulher Glória a Jesus Com muita alegria estou aqui para exaltar o nome do nosso Deus Que vive e reina para todos sempre E para dizer para você, querido ouvinte Que Ele tem uma palavra para ir diretamente ao teu coração Para acrescentar a tua fé, para renovar as tuas forças Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz E o Senhor com certeza tem preparado bênçãos para te entregar Então fique aí comigo até 10 horas e 50 minutinhos Compartilhe esta programação Deixe o seu like E vamos juntos adorar este Deus Que tem pelejado por nós O Senhor tem feito grandes coisas por nós Por isso que eu estou alegre Porque é o Senhor que tem cuidado Da minha vida, da minha família Tem me ajudado a chegar até aqui Para se alegrar neste dia, nesta manhã Juntamente contigo Porque foi o Senhor que fez neste dia Para que nós venhamos nos regozijar nele Então aproveita esta oportunidade Comece a agradecer ao Senhor Comece a adorar este Deus Que tem pelejado por você E com certeza já tem reservado vitória para você Então ergue a cabeça Te alegre no Senhor Porque essa luta aí O Senhor está no controle O Senhor vai te dar vitória sim E falando em vitória Vamos agradecer ao Senhor orando Vamos, vamos agradecer Porque Ele tem vitória sim Para nos entregar Então quanto mais nós oramos Mais nós o adoramos Nós louvamos o Seu nome Nós vamos nos fortalecendo E vencemos as lutas E tomamos posse daquilo Que o Senhor já tem conquistado para nós Olhe comigo Senhor Deus, em nome de Jesus Quero te agradecer Deus Por ter me ajudado Chegar até aqui Oh Jesus Só o Senhor mesmo Para nos sustentar Nos guardar Nos ajudar Eu te louvo Senhor Eu te exalto porque O Senhor, Deus Tem me dado livramentos Olha Deus Alguns eu tenho percebido Mas tem muitos Deus Que eu tenho certeza Que eu nem faço ideia Senhor Os livramentos que o Senhor tem me dado O Senhor tem dado para a minha família Mas eu quero te agradecer Deus Quero te agradecer Por tua bondade A tua fidelidade A tua misericórdia Eu quero te agradecer Por mais esta oportunidade De estar aqui Deus Para cultuar a Ti Por intermédio desta programação Juntamente com este ouvinte Eu não sei Deus Eu não sei Deus Qual é a necessidade Qual é o problema Que está afligindo Deus Este ouvinte Mas eu sei que Tu pode dar vitória Eu sei Deus Eu tenho certeza Eu tenho convicção Que Tu pode agir Fazer o impossível acontecer Dar vitória completa Se é na área da saúde Tu pode dar saúde plena Se é nas finanças Tu pode entrar com a providência Se é na família Tu pode agir Meu Deus Tu pode restaurar Tu pode salvar Tu pode curar Tu pode tudo Tu pode tudo Tu és o Senhor poderoso E eu Te louvo Deus Porque Tu és um Deus grande Deus Deus Tu és soberano Tu és um Deus tremendo E ninguém pode Deus Parar Deus a Tua mão De agir O Senhor decidir agir Não tem inferno Não tem homem Não tem ninguém Que impeça o Teu agir Então eu Te peço Senhor Age Queira agir por este ouvinte Meu Deus querido Que esta manhã Seja uma manhã De bênçãos De paz De vitória Que este ouvinte Possa se alegrar Na Tua presença Ó Deus Deus Todo-Poderoso Nós estamos aqui Nos estúdios Mas o Senhor Deus Não se limita Deus As paredes Deste estúdio Tu pode Deus Alcançar este ouvinte O familiar dele Que ele tanto clama Meu Deus Pedindo a salvação A libertação Tu pode agir A Tua palavra Diz Senhor querido O Senhor mesmo Perguntando Porventura Eu não sou O Deus De perto Não sou O Deus De longe Claro que o Senhor É o Deus De perto E Deus De longe O Senhor Age aqui O Senhor Age lá Deus do outro lado Do mundo Porque grande Porque grande é o Teu poder Cristo Amém Graças a Deus E o programa E o programa Restaura Mulher É uma realização Do departamento Da união Feminina Que tem como Superintendente Diaconisa Gladys Machado E nós somos A igreja do ombro Amigo Nós somos A igreja Que está se preparando Para morar No céu Somos um povo Alegres Temos luta Temos batalhas Mas o melhor De tudo Temos um Deus Poderoso Que peleja Por nós Um Deus Fiel Que não Nos desampara Nesse Deus Nós podemos Confiar Estamos Nos refugiando Neste Deus Por isso Nós vamos Avante Porque é o Senhor Que peleja Então por que Desanimar Por que ficar Desesperado Se nós temos Um Deus Que opera Milagre Um Deus Que age Um Deus Que pode mudar Toda situação Difícil Por mais Difícil Que esteja O Senhor Pode agir E Ele tem Poder Então Não perca A tua esperança Adore o Senhor E eu tenho uma palavra Para você aqui Uma palavra Que o Senhor Colocou no meu coração Que se encontra Em Jeremias Capítulo Trinta e treze O versículo seis Olha só Promessas de paz E prosperidade Olha o Senhor Quer nos abençoar O versículo seis Diz assim Eis que lhe trarei Saúde E cura E o sararei E lhes revelarei Abundância Abundância de paz E de segurança E restaurarei E restaurarei A sorte De Judá E de Israel E os edificarei Como no princípio O Senhor Quem está Nos prometendo Bênçãos Confia na palavra Do Senhor Guarde a palavra Do Senhor Te alimente Da palavra O Senhor Está prometendo Aqui Que Ele vai nos trazer Saúde De cura Ele vai trazer Saúde Para o teu físico Vai trazer A cura Para a alma Para as emoções O Senhor Vai sarar De todas As enfermidades Seja ela Física Ou espiritual Tem uma promessa Do Senhor Para a tua vida E Ele vai nos revelar Abundâncias De paz Olha só Abundância De paz E segurança A palavra Do Senhor É viva É eficaz E é digna De toda aceitação Podemos estar passando Pelo problema Pela luta Pelo vale Mas o Senhor Diz que vai nos revelar Abundância De paz Tu está na luta Tu pode ter paz Porque tu estás Em Jesus Jesus Cristo Te garante a vitória O sangue dele Que foi vertido Lá na cruz do Calvário É para isso Para garantir A tua vitória Tu tem paz No Senhor Jesus Cristo Ele mesmo disse Que no mundo Nós teríamos Aflições Nós iríamos passar Por momentos difíceis Mas nele Nós vamos ter paz Então confia no Senhor Porque ele é tudo Para nós Ele é a nossa segurança E neste momento Nós vamos estar Ouvindo o primeiro louvor Enquanto você envia O seu recadinho Aqui pelo chat Enquanto você Deixa o seu like Enquanto você Compartilha Me ajude A fazer a obra Do Senhor Deus tem bênção Para a sua vida Então fique aí Ouvindo este louvor Maravilhoso 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 Eu sei que da minha vida Estás cuidando Da forma e do caminho Que eu irei trilhar Não questionarei Oleiro em seu trabalho Pois foi criado Para o adorar Sou barro Para ser mudado Nas mãos do Criador De tudo Polido E depois pintado Para ser exemplo Neste mundo Sou barro Para ser mudado Nas mãos do Criador De tudo Polido E depois pintado Para ser exemplo Neste mundo Eu sei que da minha vida Estás cuidando Da forma e do caminho Da forma e do caminho Que eu irei trilhar Não questionarei Oleiro em seu trabalho Pois fui criado Para o adorar Sou barro Para ser moldado Nas mãos do Criador Criador de tudo Polido E depois pintado Para ser exemplo Neste mundo Sou barro Para ser moldado Nas mãos do Criador De tudo Polido E depois pintado Para ser exemplo Neste mundo Eu quero ser cheio Da tua presença Transforma meu vaso Com muitos defeitos Eu quero ser cheio Da tua presença Transborda minha vida Sublime Sublime Oleiro Eu quero ser cheio Da tua presença Transforma meu vaso Com muitos defeitos Eu quero ser cheio Sublime Eu quero ser cheio Sublime Subox Vai ser moldado nas mãos do Criador de tudo Polido e depois pintado Vai ser exemplo neste mundo Sou barro Vai ser moldado nas mãos do Criador de tudo Polido Sou barro Sou barro Polido Sou barro Para ser moldado Glória a Jesus Vamos ao primeiro quadro e depois nós temos os anúncios Concernente o evento que vai estar acontecendo no final de semana Estamos em clima de festa Mas primeiro nós vamos ouvir o primeiro quadro e depois nós vamos para este anúncio que é muito importante Paz do Senhor Queridas amigas Estamos aqui mais uma vez no quadro painel bíblico Estamos falando sobre batalha espiritual Estamos falando sobre a guerra da língua Em Efésios capítulo 4 versículo 29 Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe Mas só a que for boa para promover a edificação Para que dê graça aos que o ouvem E nós estamos falando sobre a importância de vigiarmos nas palavras Quantas vezes as pessoas dizem Ah, o diabo se levantou contra mim Por uma mínima coisa que eu falei O diabo se levantou contra mim Às vezes é uma coisa mínima que falamos Mas aquela mínima coisa nós abrimos brecha para o inimigo agir Precisamos estar atentos a respeito disso Em Efésios 4 onde lemos a palavra de Deus está escrito Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe Mas só aquilo que for boa e necessária Que sirva para edificação e produza graça aos que o ouvem Muitas vezes existem coisas que até são necessárias São importantes, mas não são para aquele momento Você vai lá num lugar onde tem uma pessoa moribunda E começa a contar casos de pessoas doentes Que morreram naquele estado que aquela pessoa estava Você não está levando fé Você não está levando a mensagem de poder Que há no nome de Jesus para restaurar o enfermo Você não está levando a mensagem da palavra de Deus Que Jesus Cristo já morreu pelas nossas enfermidades E pelas suas pisadoras nós somos arados Até é importante saber, ter conhecimento Sobre determinada enfermidade Até para evitarmos, cuidarmos do nosso corpo Mas não no momento que a pessoa está ali moribunda Começar a contar, contar e contar Trajênios que você presenciou Por aquele mesmo motivo que aquela pessoa está padecendo Existem momentos que estamos junto com alguém Que necessita de uma palavra de ânimo Não é momento de contarmos problemas Existem momentos da nossa vida Que não é momento de contar alegrias também É momento de relembrar as lições que Deus já trouxe para nós Através de tantas lutas E meditarmos e refletirmos E aprendermos com aquilo que passamos de luta Temos que falar aquilo que é bom Aquilo que produz edificação Quanto tempo perdemos Quantas palavras jogadas fora Quantas bênçãos perdidas Por causa das palavras E aí o apóstolo Paulo Na sequência dessa passagem Ele ainda fala Não entristeçais o Espírito Santo de Deus No qual estáis selados para o dia da redenção Quando não cuidamos Quando não vigiamos a respeito das nossas palavras Abrimos brechas para o inimigo Nós estamos dando ali oportunidade para Satanás agir E o Espírito de Deus se entristece com isso O Espírito de Deus está ali à nossa disposição Jesus falou Eis que eu estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos O Espírito Santo está ali presente conosco Está junto de nós E nós ferimos o Espírito Santo Através daquilo que estamos falando Muitas vezes bloqueamos a ação do Espírito de Deus Pelas nossas palavras Palavras de rebeldia Palavras de insubmissão Palavras de desrespeito às autoridades Palavras irreverentes Palavras que não dão graça nenhuma Palavras que não produzem edificação nenhuma Palavras inúteis Palavras que não deveriam ter saído da nossa boca Medite nisso, querida amiga Pense antes de falar E você verá a diferença que isso fará na tua vida Nós vamos continuar em nosso próximo quadro Falando sobre como alcançar essa graça de Deus Mas hoje o nosso tempo já se esgotou Até amanhã Na paz do Senhor Jesus É isso aí Vamos guardar no coração estes conselhos sábios da prof. Gladys Que benção, né? Vamos aos anúncios? Olha só que benção que o Senhor tem preparado este final de semana Você, querido ouvinte, fique atento Já está sabendo, né? Mas vale lembrar Vale repetir Porque eu estou crendo que Deus vai fazer maravilhas neste final de semana Nós temos a 27ª Conferência Internacional de Missões Heróis da Fé Quando? Dia 25 e 26 de novembro Olha este anúncio lindo aí Na sua telinha Esse cartaz maravilhoso Fácil de entender Prepare o teu coração Não perca esta oportunidade Olha o recado ali, ó Filhinhos, já é a última hora Primeiro João, capítulo 2 E o 18 parte A do versículo Nós temos que buscar ao Senhor E esta é a oportunidade, né? De você vir adorar ao Senhor Com certeza vai ser transmitido pelo canal oficial Do Ministério da Restauração pelo YouTube, né? E também no sábado, durante o dia Nós temos a EMEB O que é EMEB, irmã Cleonice? O que significa isto? Que trabalho é este? É um trabalho muito especial para as mulheres Olha só, EMEB Escola da Mulher Estudante da Bíblia Olha que tema importante Ninguém manda em mim Sério? Quantas vezes a gente fala isso, né? Achamos que já temos certa idade Já nos governamos Podemos fazer o que queremos Somos donas do nosso nariz Não é bem assim Mas vai ser bênção Participe, querida irmã E não esqueça de levar a sua garrafinha de água Vai ter programação para as crianças Uma bênção de Deus Então, venha participar conosco E à noite, o Grande Coral da União Feminina Vai estar cooperando no culto, né? Olha só, a participação do Grande Coral da União Feminina Às 19 horas Atenção, irmãs Venha louvar ao Senhor Na sede internacional Avenida Farrapos Número 312, Porto Alegre, Rio Grande do Sul Os louvores bem conhecidos Já cantamos em outras oportunidades Então, venha adorar ao Senhor Não perca a sua bênção E no domingo continua, né? Vamos adorar ao Senhor E o recado está dado Então, participe Se alegre conosco Por mais uma oportunidade Onde o Senhor vai estar abençoando muitas vidas Salvando almas Batizando com o Espírito Santo Libertando e o nome dele vai ser glorificado Eu creio Ele tem bênção para o seu povo E neste momento nós vamos a mais um quadro Temos hoje o Restaura a Criança Vamos ouvir o Restaura a Criança E depois vamos estar lendo quem está participando conosco Eu sou tão pequenino E o meu Deus é tão menor Por isso estamos na espanhinha Com mais uma lição Quanto mais aprendemos Mais nós crescemos Crescemos na graça e no conhecimento Quanto mais aprendemos Mais nós crescemos Crescemos na graça e no conhecimento Erraram o alvo e perderam o alvo Você sabe que tem um alvo aqui Isso aqui é um alvo Então assim, bem lá no meio do alvo Vocês estão enxergando aqui o alvo? Bem no meio do alvo ali O que a senhora está vendo ali, irmã Lucimar? Ali está o céu Está o céu Isso Então a gente tem que acertar ali As nossas decisões tem que acertar ali no meio Mas quem que está ali será, pastor? Atrás daquela portinha Ah, eu queria ver Quem é que está atrás daquela portinha ali? Olha ali Quem está dentro do céu nos esperando Olha lá Vocês estão enxergando? Estão enxergando ali? Eu acho que é Jesus Jesus está dentro daquela portinha ali É? Então olha só O que é acertar o alvo? Acertar o alvo é Tomar decisões Que levem a gente lá para o centro do alvo Agora sabe que o pecado É coisa que a gente faz Que faz a gente não acertar ali dentro A gente acerta lá fora, né? É? A gente acerta isso Então vamos lá A pessoa tomou uma decisão errada Ela Ela só consegue ali? Vou tentar Vai Vamos ver se o meu alvo vai acertar Será que eu consigo acertar o alvo? Vamos ver se vai acertar o alvo Vamos ver aí Ali, criançada Olha só se o meu alvo acerta ali Errou o alvo Errei o alvo, pastor Errou Errou Vai lá de novo Vamos ver Vamos ver de novo lá Errou de novo, pastor Errei Olha só A senhora tomou duas decisões Fez duas coisas Perdeu a oportunidade de acertar no alvo Cadê aquelas flechinhas ali? Caíram Caíram Ou seja Podia ter acertado no alvo e errou Não está conseguindo ir para o céu ainda Vai lá de novo, então Será que eu consigo? Tenta de novo Vamos ver Errou de novo Olha 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 só a criançada É difícil acertar o alvo Que coisa Jesus já disse, né? Que o caminho é É estreito, pastor É É A porta é A porta é estreita O caminho é apertado O caminho é apertado Vai lá de novo Vamos ver Vamos ver se acerta Acertou Mas não ficou ali Mas Olha só, criança Que coisa, né? Então, olha só Fazer pecados É isso aí Em vez de acertar no alvo Em vez de ir lá e Acertar aqui Acertou no alvo A pessoa vai E acerta em outros lugares Opa É você não me enxergar agora, né? Fiquei muito alto aqui Então, olha só Deus quer que a gente Acerte ali no meio Acertar no alvo Pra chegar no céu Mas a gente acaba Acertando em outros lugares Então, o pecado É aquilo que faz A gente fugir do alvo Então, às vezes A pessoa pega Mas ela pensa assim Ah, mas Eu pequei Mas Ah, eu fiz uma coisa Que eu gosto Mas o que adianta Se fugiu do alvo Ela diz assim Ah, mas eu ganhei dinheiro Mas se ganhou dinheiro Com o pecado O que adianta? Não adianta Fugiu do alvo Tá certo? Então, é uma coisa Importante isso aqui, né? Então, nós precisamos Crianças Olhar para o alvo Né? Nós precisamos Olhar para o alvo E acertar no alvo E é isso que a gente vai Tentar entender um pouquinho melhor O que é o pecado? O que é essa coisa Que nos faz Errar o alvo? Em vez de ir para o caminho certo A gente vai para o caminho errado É isso que a gente vai Aprender aqui hoje, tá? Então, olha só A gente primeiro Nós primeiros aqui A gente vai falar um pouquinho Sobre Como que era lá no princípio Como Deus Quando Deus criou as coisas Eu estava me esquecendo De contar a historinha aqui, né? Sim A senhora leu a historinha aqui? Eu li um pouquinho É, o Tibira, né? É Ó, o Tibira E o Beto Estavam visitando A aldeia da Putira Onde estavam sendo Realizadas atividades Em função do dia Dia Nacional do Índio, né? Muito importante esse dia, né? Sim A gente tem que lembrar Até porque todos nós Temos um pouquinho de sangue Eu tenho um pouco de sangue de índio, né? Em alguma parte Não sei se meu bisavô Era meio índio Então eu tenho A gente é brasileiro Então a gente tem Uma herança indígena Todos nós A gente tem que É importante lembrar, né? É O Dia Nacional do Índio E aí É Entre muitas atividades Estava exercício Com arco e flecha É E aí E aí o Tibira Estava jogando flecha Assim, né? E o Beto O Beto foi lá Pra acertar uma maçã ali, né? É, isso E o Beto Pecar é uma coisa que faz a gente Errar o alvo Então a gente não pode pecar Se a gente peca A gente está errando o alvo Em vez de ir pro céu A gente está indo Pra um outro lugar, né? Um outro lugar Um lugar muito terrível Que Deus não quer Que a gente vá pra esse lugar E esse lugar foi preparado Para o diabo Para os seus anjos Mas o diabo Quer fazer as pessoas pecarem Para quê? Pra ir pra esse lugar com ele Que lugar é esse? O inferno É O inferno Que é um lugar espiritual É um lugar Que a Bíblia nos mostra Que é um lugar Onde tem choro Onde tem ranger de dente Onde tem angústias É uma dimensão espiritual Que as pessoas enfrentam Depois desta vida Numa outra dimensão A Bíblia chama também Na eternidade Ou seja Um lugar onde não tem fim Esse corpo morre Mas nesse lugar O espírito não morre Glória a Jesus Uma benção este quadro Que alegria ter Não é só para as crianças Para os adultos também A gente vai aprendendo Vamos às participações Irmã Solange Teixeira Rico Paz, oração e união Deus seja louvado Aleluia A irmã Simônica Sachit Paz, oração e união Glória a Deus A paz do Senhor Ária Santa Cruz do Sul Olha que benção Irmã Rosane dos Santos Paz, oração e união Glória a Jesus Sapiranga Irmã Duda Rodrigues Paz, oração e união Não esqueçam de deixar seu like Que Deus abençoe grandemente A irmã e essa programação edificante Amém Irmã Duda Irmã Loreni Rodrigues Irmã Loreni Rodrigues Está nos dizendo o seguinte Paz, oração e união Quero agradecer pelas orações Que vocês oraram pelo meu esposo Que estava com depressão Agora ele está bem melhor E até aceitou Jesus também Vale um glória a Deus? Vale mil glória a Deus Glória a Deus Olha que benção Eu lembro do pedido da irmã Jocélia Olha só Deus pode todas as coisas Deus é poderoso Continua aí na batalha Irmã Jocélia Que o Senhor vai completar a obra Irmã Valdirene Pereira Berto Thomas Aleluia Irmã Rose Laguna Via mão Paz, oração e união Deus abençoe Amém Irmã Mari Machado Paz, oração e união Peço oração por Kelly Elisete Ricardo E Luiz Eduardo Por libertação Irmã Irene Dá mão Desde Uruguai Bençãos às minhas irmãs Peço oração Um abraço a todos meus irmãos Deus abençoe Querida irmã Irene Um abraço bem apertado para a senhora Irmã Carmen Regina Oric Irmã Carmen Deus abençoe Paz, oração e união Irmã Sônia Caspar Paz, oração e união Bom princípio Na escuta Peço oração por minha família Que Deus venha salvar Eu creio no grande milagre Irmã Cleusiane Cardoso Paz, oração e união Na escuta de Santa Cruz do Sul Deus abençoe suas vidas aí Irmã Rose Laguna Peço oração por minha mãe Almerinda Laguna Ela tem muitos problemas de saúde Tem problema cardíaco E está com suas pernas muito inchada Mesmo tomando as medicações Que Deus venha ter misericórdia Vamos orar Irmã Ana Terezinha Graça Eu peço oração por meus netos Lucas, Felipe, Samara, Rafael, Ana Carolina, Guilherme e Bibiane Salvação e libertação E a irmã Elaine Ribeiro Paz, oração e união Irmã Tereza Dávila Paz, oração e união Irmã Tereza da cidade de Itacoara Irmã Lidiane Pereira Lopes Paz, oração Ária Canela Irmã Rosana Cunha de Paula Queiroz Paz, o Senhor Irmã Uma benção O programa Deus abençoe grandemente Salturuguai Oh, glória Irmã Genileide Firmino Da Silva Bitello Glória a Jesus Deus abençoe Irmã Genileide Irmã Leila Maier Paz, o Senhor Queridas Irmãs Peço oração por minha filha Maquele que está com trombose na perna Sou da área de Novo Hamburgo Abraço a todas Irmã Jovita Vaz Paz, oração e união Jovita Silveira Devia a mão Irmã Gelsa Silva Escola Paz, oração e união Ária Uruguaiana Rio Grande do Sul Oração Para o Senhor Enviar recursos Pela nova construção Da sede E da congregação Olha só Vamos estar orando Irmã Simone Fonseca Paz Irmã Cleonice Que o Senhor Te abençoe Continue pedindo Oração pela Bete Coluna quebrada E por Catiele Está com câncer Obrigada Vamos estar orando Irmã querida Irmã Simone Fonseca E nós vamos estar Ouvindo a palavra Do Senhor Ministrada pelo Pastor Humberto Schmidt Ouça e te alimente Da palavra Assim como Ana Estava ali Para receber Jesus Na sua primeira vinda Assim também A minha igreja A minha igreja Um país chamado Que temos abundância Palma E esta noite Você chegou no lugar Correto Aqui há abundância De pão Aleluia Aqui se manifesta a face Deus Somos filhos da face Infestação de Jesus Na face da terra Nós nascemos de novo Por Jesus Fomos salvos por Jesus Justificados por Jesus Eu e você Somos filhos Da face de Deus Sobre a terra Eu e você Somos filhos De Fanuel E quem se sente Filho de Fanuel Pode dar glória a Jesus Ou aleluia Mas a palavra de Deus A palavra de Deus Ainda fala algo interessante A palavra de Deus Diz que esta mulher Não era da tribo De Jesus Esta mulher Era da tribo De Azer Ela não era Da mesma Ascendência De Jesus Ela não fazia Parte da tribo De Judá Mas se ela Não fazia Parte da tribo De Judá O que é que ela Estava fazendo No meio dos judeus As outras tribos Tinham ficado Do norte Quando houve A separação De Israel As tribos Do norte Então ficaram Governadas A partir de Samaria E a tribo De Judá E a tribo De Benjamim Ficaram Ficaram Então ao sul Tendo como Capital Jerusalém Então esta mulher Ela não estava No lugar Da sua tribo Ela tinha que estar No norte Ela tinha que estar Exilada Os Os da tribo Do norte Foram exilados Foram para a Síria Foram para a Babilônia Foram espalhados Pela terra O que esta mulher Estava fazendo aqui Meus amados irmãos Assim a igreja Nós éramos gentios Nós não tínhamos Parte com Israel Nós não fazíamos Parte da família De Jesus Mas o Fanuel A face do Deus vivo Foi lá onde você estava Foi lá onde eu estava E te puxou Irmão Jeremias E te tirou Da tribo De Azer E te trouxe Para Jerusalém E te fez Nascer de novo Para receber A glória De Jesus Glória a Jesus Receba a glória Do Senhor Na tua vida Que palavra Maravilhosa E também está Conosco Irmã Miriam Paixão Paz do Senhor Área Norte Do Espírito Santo Glória a Deus Que Deus abençoe A todos os ouvintes É uma alegria Ter a vossa companhia Aqui nos ajudando Participando Conosco Para nós É muito Gratificante É uma benção De Deus E o irmão Getúlio Almeida Aleluia Glória a Deus Que benção Vamos orar Mais uma vez Vamos agradecer Ao Senhor Pela benção Recebida Toma posse Da tua benção Toma posse Da tua vitória Não abre mão Da palavra De Deus Não abre mão Do Senhor Jesus Com Jesus É vencer O vencer Então não desanime E eu te convido Para orar Mais uma vez Vamos agradecer Ao Senhor Tem muitos pedidos De oração Aqui Vamos apresentar Para o nosso Deus Ele pode Todas as coisas Oramos ao Senhor 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 Deus Em nome De Jesus Mais uma vez Senhor Chegamos a ti Em oração Quero te agradecer Por esta programação Eu quero te agradecer Pela vida Deus De cada ouvinte Senhor Que está comigo Aqui Senhor amado Deus Me ajudando A fazer A tua obra Pai A gente não faz Nada sozinho Meu Deus E eu te louvo Por todos Estes ouvintes Que o Senhor Enviou aqui Para nos auxiliar O Senhor O Senhor Conhece Cada necessidade O que eles precisam Alguns enviaram Os pedidos De oração Aqui Senhor Eu apresento A ti Meu Deus Deus Aquela pessoa Que está com problema Na coluna Que a irmã Simone Continua pedindo oração Jesus Restaura a coluna Ó Deus Outros milagres Aqui também Senhor Teus filhos Estão necessitando Deus O agradecimento Da irmã Josélia Meu Pai Completa a obra Na vida Do seu esposo De toda a sua família Os seus filhos Que todos Venham estar unidos Servindo a ti Com alegria Deus Olha para cada Pedido de oração Pai Cada necessidade É só o Senhor Que pode Agir com poder E dar a vitória Dá-nos um Final de semana Abençoado Cheio Da tua graça Manifesta O teu poder Na conferência Na IMEB Deus Nos cultos Ó Senhor Abençoa Senhor Salva almas Manifesta Senhor Os dons Do teu Santo Espírito Deus A convenção De ministro Meu Pai Meu Pai Jesus Jesus Eu agradeço Eu agradeço Mais uma vez Pela sua Companhia Que o Senhor Abençoe A vida De cada um Muito obrigado Irmão Christian E eu me despeço Com paz Oração E união E união